Camargo, vamos falar agora de um jogador que muitos estão falando nos comentários um jogador que a gente pede há um tempo um jogador de uma posição que nós precisamos que hoje temos uma promessa mas ainda não é um cara experiente a posição de goleiro a posição de goleiro eu acho que está guardada para este nome e eu abro aqui junto com o Camargo a campanha do Volta Groi a volta de Marcelo Groi a volta de Marcelo Groi não é descartada pelo Grêmio não é descartada pelo Grêmio no tag de volta e galera notícia de agora do Marcelo Groi esse vídeo aqui gravei agora de noite a campanha a volta Groi está em peso e só um adendo sobre essa informação é que Marcelo Groi deve ter uma reunião essa semana até o final de semana com o Grêmio já que ele se rescindiu com o Itrad essa semana até o final de semana deve ter uma reunião com o Grêmio para ver a situação de retornar ao tricolor mas gurizada quero lembrar para vocês também da H8 TV que um aparelho de qualidade para tu assistir filmes séries futebol vivo de qualquer país do mundo é na H8 TV garante já o teu aparelho com super desconto o link vai estar na descrição e também no comentário fixado aproveita tu paga uma vez só tá é vitalício tu vai ter esse aparelho para sempre sem precisar de antena nem nada só tem o aparelho liga na tua TV e pronto vai conseguir assistir de tudo liberado com acesso vitalício para sempre vai lá que este eu garanto confio e recomendo para vocês bora para o vídeo quero todo mundo comentando aí hashtag volta groi tá aberta a campanha hashtag volta groi a campanha está aberta volta groi todo mundo comentando porque o Grêmio não é não é mistério para ninguém que o Grêmio precisa de goleiro não é mistério para ninguém que o Grêmio está negociando está procurando goleiro e não é mistério para ninguém que o Marcelo Groi está encerrando seu contrato rescindindo lá com Al Itihad e não é mistério para ninguém que a casa do Marcelo Groi é Porto Alegre que a casa do Marcelo Groi é no Grêmio é no Grêmio o jogador quer voltar ao Grêmio Marcelo Groi quer voltar ao Grêmio isso é uma informação quentíssima informação quente exclusiva aqui então por esse motivo a campanha está aberta e se o Grêmio negocia com Andrada se negocia com Marquezine Bruna? não Andrade queremos Marcelo Groi Grêmio não queremos outro goleiro se não for Kaique queremos Marcelo Groi Marcelo Groi é o nome do reforço que queremos para o gol depois de Marcelo Groi nunca tivemos um goleiro com uma segurança e uma firmeza e uma qualidade como a de Marcelo Groi Marcelo Groi que já revelou seu desejo de voltar Marcelo Groi quer voltar nessa temporada Marcelo Groi que já ganhou muito dinheiro no Al-It-Rad rescindiu seu contrato está voltando para o Brasil e quem espera ele aqui de braços abertos a torcida imortal a torcida gremista então todo mundo botando hashtag volta Groi Camargo o que tu acha sobre isso? bom primeiramente a gente tem uma informação aqui que é exclusiva exclusiva inclusive eu tenho um áudio mas eu não posso não dá para mostrar não posso passar mas é um áudio falando de um de um conhecimento um amigo da família do Marcelo Groi falando que ele quer voltar agora em janeiro ele falando que já vai que ele vai voltar para o Grêmio em janeiro claro que isso aí por enquanto é só um amigo da família do Marcelo Groi que a mãe dele alguma coisa assim do Marcelo Groi falou para ele então é só aquela coisa diz que me diz que é nada confirmado porém eu acho que uma coisa que o Nutec falou ali que é importante galera o Marcelo Groi desde que o Grêmio desde que o Grêmio perdeu o Marcelo Groi querendo ou não o Grêmio nunca mais foi o mesmo porque apesar de o Grêmio ter grandes times grandes jogadores grandes atacantes faltou cuidar principalmente da defesa nem mesmo Jeromel e Kahneman foram o mesmo depois de Marcelo Groi tudo mudou depois de Marcelo Groi e lembrando o Marcelo Groi ele não estava mal lá na Arábia ele foi eleito o melhor goleiro lá na Arábia dos anos de 2021 2022 a torcida está triste com a saída do Groi a torcida está triste com a saída do Marcelo Groi então ele não vem aqui embaixo se ele voltar ele vai voltar em alta a gente não sabe exatamente os bastidores dizem que é umas rusgas ainda entre Marcelo Groi daqui a pouco o Renato não sei não é informação porém se tiver qualquer coisa desse tipo não importa o Grêmio maior e o Grêmio precisa de Marcelo Groi novamente para conquistar mais uma vez uma Libertadores e o Marcelo Groi é esse cara Boa noite Grêmio precisa de goleiro experiente para Libertadores sabemos que a Libertadores não é fácil principalmente na altitude hashtag Groi é isso aí muito obrigado Alexandre Abreu pelo superchat e ele falou o seguinte aí então boa noite o Grêmio precisa de goleiro experiente para Libertadores sabemos que a Libertadores não é fácil principalmente na altitude hashtag Groi é isso aí muito obrigado Alexandre pelo superchat e eu tô com o Alexandre Abreu o Grêmio precisa de um goleiro experiente um goleiro que já é vitorioso de uma Libertadores um goleiro que conhece o Grêmio conhece a Libertadores conhece a sua casa e sabe o que a torcida deseja Libertadores começando com Marcelo Groi o resto do time dá um jeito Felipe exatamente a gente a gente precisa de um goleiro experiente na Libertadores da América para começar Libertadores da América é uma competição diferente galera a gente precisa às vezes fazer uma cera cara Libertadores é isso o Marcelo Groi já conhece já ganhou uma Libertadores já fez milagre ele é o goleiro ideal eu tenho certeza que ele vai voltar aqui motivado para quem sabe ser o maior goleiro da história do Grêmio porque querendo ou não se ele tiver duas Libertadores e quem sabe ganhar um Mundial ou alguma coisa assim olha só talvez até passe o Mazzaropi é difícil o Mazzaropi tem um Mundial e tem né diversas conquistas porém Marcelo Groi se vier aqui e ganhar uma Libertadores e um Mundial novamente ele vira cara histórico e nós precisamos dele nós precisamos do Marcelo Groi eu assim ó pra mim se tem possibilidade do Grêmio contratar o Marcelo Groi vai pra cima do Groi vai pra cima de Marcelo Groi hashtag volta a Groi vai pra cima do Grêmio vai pra cima do Grêmio